Receita simples, goiabada com creme de leite Sobremesa simples, você só vai precisar de um liquidificador, uma goiabada e um creme de leite Aí você pica a goiabada em quadradinho Pega creme de leite Corta os goiabada em cubinhos Despeja creme de leite no liquidificador Coloca a goiabada Coloca tudo Coloca os dois ingredientes E bate no liquidificador Pronto Está pronto Você despeja E ela fica assim E você deixa na geladeira por duas horas E só se servir E vamos degustá-los É uma delícia Faça na casa É muito gostoso Uma receita tão simples Uma sobremesa tão gostosa que até Pandachão vai experimentar Então Foi aprovado né pessoal Delícia né O que está achando da sobremesa Gostoso né Gostoso né Tem sabor de que? Quer mais? Olha lá Bye Quem gostou do vídeo deixa um like Deixa algum comentário aqui embaixo do vídeo E deixa um joinha Se inscreva no meu canal Quem não está inscrito Até o próximo vídeo Sayonara Jané Se inscreva no canal E se inscreva no canal E se inscreva no canal Tchau, tchau.